Então, gente, eu gosto de apresentar um pouco o projeto antes Porque às vezes vem convidada A convidada de vocês que não conhece Alguém está começando agora Está sendo um projeto piloto, digamos assim Algo que eu comecei despretensiosamente Para unir duas paixões Que é o cinema, adoro ver filme Me inspira muito a fazer muita coisa E a moda, que é o que eu estou cursando atualmente Então, e sempre gosto de passar com um amigo ou outro Eu falei, ah, deixa eu transformar isso em conteúdo Então, assim, a ideia é falar do cinema de moda E de outro assunto Para a gente até ajudar no processo de desconstrução De que moda é uma coisa fútil Então, assim, eu confesso que eu, estudante de moda Eu me sinto à necessidade ainda de desconstruir essa imagem Até por conta da minha formação Então, já entrando no assunto, gente Eu sou formada em administração Eu atuo na área de contabilidade há 10 anos Então, assim, está aí no meio do caminho De uma possível transição ou não Porque eu estou estudando Não quer dizer que eu preciso mudar de carreira, né? Então, eu também cresci um pouco com esse formato Amando moda, mas achando que pudesse ser fútil Então, quando eu trago para o cinema E outras pessoas conversando Eu vejo, não, peraí, tem mais coisa aqui Que vale a pena discutir E não é besteira, né? E a pauta de hoje eu acho ser importantíssima Em relação a tudo Eu queria que agora Ah, gente, e sobre a minha apresentação também Que minha apresentação está muito mal arrumada hoje Mas, para quem não me conhece Eu estou toda perdida aqui Para quem não me conhece Eu tenho um canal no YouTube Estou perdida em mim mesmo Acontece Para quem não me conhece Eu tenho um canal no YouTube Que se chama Ana Paula Cândido mesmo Em que lá eu falo de diversos assuntos Livros e outros assuntos ligados à organização E desenvolvimento pessoal como geral E eu também sou escritora, gente Eu tenho dois livros lançados Um eu sou coautora Que é o Solteiras aos 30 E o outro é esse daqui Que é o Confissões de uma Mulher que Calça 42 Que é eu contando a minha história Principalmente com relação com moda E um processo de aceitação e amor próprio Que rolou na minha vida Enfim, chega de falar de mim Eu quero que todo mundo conheça um pouco mais De cada uma das minhas convidadas Porque elas são chiquetas Pode começar, Brilha Pode começar Bem, primeiramente, obrigada pelo convite Para a gente estar sendo uma honra E um prazer muito grande Estar aqui em nome do Espacinho Espacinho Brechó Meu nome é Natália Para quem não me conhece Eu, junto com a Mia Somos donas do Espacinho Brechó Eu sou formada em comunicação Especializada em comunicação corporativa E marketing E desde... 2019? Julho de 2019 Comecei nessa... Nessa coisa que é A venda de roupas usadas E aí, a partir disso Foi passo a passo Um crescimento grande Que hoje é uma empresa Com uma casa própria Eu sou a Mia Na verdade, eu chamo Sêmia Pouquíssimos a gente sabe disso Meu nome é Sêmia Caramba Sêmia É É a Mia Legal É a Mia que você gosta de gato? Também E porque eu sou a Gat Eu sou... Minha formação primária É em design gráfico E eu tenho pós-graduação Em marketing digital E em projetos digitais E... Eu e Natália A gente se conhece Há muito tempo Eu sempre admirei muito A Natália Desde a época de escola Inclusive, eu compartilhava Do seu sentimento De que moda Era uma coisa fútil E uma das pessoas Que começou a quebrar isso Em mim Foi justamente a Natália Porque a gente estagiou junto Na TV Unibar E ela fazia o quadro de moda E eu achava o máximo Uma pessoa tão... Com pensamento tão além Do que a gente vê normalmente Discutindo sobre moda E pensando moda Dessa forma não fútil, né? Que é o que a gente é acostumado A visualizar E aí, no Jocos e Barrancos da Vida A Natália me convidou Para participar junto com ela Do projeto do Espaço Na época eu morava em BH E aí eu vim aqui Me encantei Não tem jeito Quem conhece o projeto Apaixona E aí eu apaixonei Pelo projeto E agora a gente está juntas Tacando essa empresa Para frente É isso Com essa formação De vocês duas Dá para entender Por que esse Instagram É desse jeito, viu? O que eu vou te contar Tem muitos Valadares A gente tem que aprender Com vocês, gente Não tem condição Depois nós vamos falar Sobre o espacinho Vamos falar com esse povo aí Que a gente não conhece ainda Então, gente Apresentadas as convidadas Vamos falar um pouco Da obra agora O filme que a gente escolheu Foi Os Delírios de Consumo De Beck Blum Que na verdade É um livro Da Sophie Kinsella Que é uma escritora Internacionalmente conhecida No ramo de Tiklit Que o pessoal chama Literatura de Mulherzinha Acabou ficando um pouco Meio pejorativo Mas é o Tiklit Voltado para esse público O livro mesmo Foi lançado em 2000 E o filme só em 2009 E, pasmem A Sophie A Beck Blum Ela é uma personagem Que tem nove livros Eu fiquei chocada Quando eu fui contar Que eu fui pesquisar Eu sabia que tinha Mais uns três, pelo menos Mas era nove Eu não sabia não, gente Então, assim Perderam a oportunidade De transformar Ai, meu Deus, gente Deu para escutar? Resolveram Fazer um barulho Muito forte aqui na rua Socorro Acho que era só amor Me distraiu Pensei que fosse O vizinho de furadeira Falei, agora não Mas, assim Perderam a oportunidade De fazer um seriado, né? Mas, enfim O livro Eu já li o livro Bem na época do filme Eu lembro que na época Eu fiquei bem revoltada Porque era muito diferente Eu falei, gente Só usaram o nome do personagem Mas, em essência Mostra a mesma coisa Então, no filme O que a gente viu? Vou passar um resuminho Para quem não viu o filme Porque o filme Mas só com uma base, gente Quem não viu o filme Pode ver o bate-papo aqui Que vai aproveitar Do mesmo tanto Até porque a gente Vai descrevendo as cenas também E a essência Só se a pessoa Não gostar de spoiler, né? Mas, enfim A gente tem a personagem Que é a Rebecca Blumwood Então, a Rebecca Blum É abreviação de nome Sobrenome E ela é jornalista Apaixonada com moda Desde criança Então, ela sonhava Em ter aquele guarda-roupa Cheio e tal Porém, ela acabou Sendo tão consumista A ponto de se endividar muito E ela sonhava Em trabalhar numa revista Que chamava Arlete Arlete ou Alete Que era o equivalente A uma vogue, né? Ela sonhava Em trabalhar nessa revista Só que por conta E ela é muito desajeitada Muito espontânea Por conta desse jeito dela Ela acabou aceitando O emprego Numa revista de finanças Porque ela fez um texto Sobre comparar o sapato Com o investimento E a importância disso E enviou as cartas trocadas E a partir daí Ela ficou contratada Por ter um ponto de vista Diferente de investimento A burguesia Enfim Então, ela A partir daí Ela teve que desenvolver A história dela E fugindo sempre De um cobrador E ela falava Que o cobrador Para o pessoal do trabalho Ela falou Que era um ex-namorado Perseguido Era porque ela não conseguia Comer Ela tinha dívidas Bizarro, né? Essa parte Ela tinha dívidas Não conseguia resolver Não conseguia parar De comprar mais Estava sempre se embolando E, enfim Aí depois teve desenrolada A história Em que Em algum momento Essa história A máscara caiu E ela teve que revelar Para todo mundo E Achou a solução De fazer Uma Vender Tudo que ela tinha De excesso E recuperou o dinheiro E o boy No final também, né? Então, gente Esse é o mesmo O boy foi o prêmio A parte, né? É Esse foi aí Foi aí Ah, e tem a questão Que ela foi Eu esqueci de contar O mais importante A Enxarpe Verde No começo Ela Encontra com um rapaz Antes de saber Que ele era Da outra entrevista Que ela foi E eu sei que ela ficou conhecida Como a garota Da Enxarpe Verde Então, assim No final Até tem um cena Bem legal Com essa questão Do Enxarpe E a gente fala depois Então, gente Depois Vocês me lembram De olhar o comentário Porque eu vou falando Eu me distraio E se eu Eu me perco, né? Se eu olhando aqui Uma pessoa Como é que é Alete mesmo O nome da revista Alete, né? Isso Eu escolhi esse filme Porque Quando eu penso Em conflito Isso, a Laila A Laila foi a última convidada A gente falou Do Diabo Veste Prada Ótimo Era design de moda Chique toda O filme, gente Eu escolhi Porque Eu gosto muito Desse Desse clichê De falar Que mulher Tem que gostar muito Comprar muito E gastar muito Então, assim Pra falar de consumo consciente Foi o primeiro filme Que eu pensei Porque Ele mostra muito Isso A necessidade De se esconder Atrás de muitas compras Ah, mas eu preciso Desse sapato novo Eu preciso Desse bolsa nova E O endividamento, né? De conseguir Se endividar A ponto de De não ter condição Então, assim Eu acho que Traz uma reflexão Muito bacana Eu queria ver Com vocês O seguinte O que vocês acharam Do filme E eu já quero Que vocês contem A história Do espacinho Porque, afinal Como que vocês Foram Parar De vender roupa Usada Seminova Enfim E a ponto De ter uma casa Por conta E hoje Eu sei que Vocês têm funcionárias Então, assim Como que Como que se deu isso? Vamos conhecer Um pouco a história De vocês Pra gente começar A falar de consumo Consciente Então Margar uma vida Comporativa, né? Na verdade Deixa eu tomar lá Eu assisti o filme Pra live, tá? Porque eu confesso Que nunca fui atraída Por esse filme Exatamente Pelo que você falou O estereótipo Da mulher É literalmente Descontrolada Na questão da compra Então Nunca me atraiu Mas assisti E tirei Grandes lições dele Gostei bastante Você também Já tinha assistido É, eu já tinha assistido Eu gosto Das comédias Românticas Essa coisa mais Mamão com açúcar, né? E aí eu revi Na live Como a Natália falou Tem coisas Que são estereótipas De partes Que incomodam A gente Um pouco, né? Mas a gente tem Que entender também Que aquele filme Ele tá tentando Comunicar com pessoas Que não têm Nenhum tipo De vivência Com essas discussões Tanto de consumo Consciente Quanto de forma De consumo De doenças Que estão atreladas Ao consumo Então eu acho Que ele é muito Pertinente nesse sentido Porque ele começa A popularizar O assunto mesmo Vamos falar assim A tornar Essas pautas Dessas questões Consumistas Dessas angústias Consumistas Que a gente vive hoje Uma coisa mais Palatava Para todo mundo Mesmo Mais discutível No dia a dia, né? Para falar um pouquinho Do espacinho Eu vou entrar muito Na sensação Que o livro traz Então assim Que o filme fala Que é sobre Esse prazer Da compra, né? Sobre essa coisa Do gastar E o cartãozinho Mágico passa Você não percebe E nesse momento Você é levado Literalmente A adquirir coisas Sem raciocinar Muito sobre aquilo E aí O espaço Surgiu Exatamente Da minha necessidade Que inicialmente Começou comigo Da minha necessidade De dar um novo destino A roupas que estavam paradas No meu Goda Roupa Que estavam lá Há muito tempo Roupas boas Mas que não faziam mais sentido Para a Natália Que era naquele instante Já não conversava mais O estilo Mas também não eram roupas Que eu considerava Que eram para doar Porque eram roupas Que tinham apego afetivo Que tinham valor Não eram roupas de marcas Nunca fui de usar marca Mas eram roupas Que eu olhava E falava Acho que outra pessoa Vai querer usar isso E aí então Começou com um perfil Do Instagram E E eu sempre gostei De arte Fotografia E literatura Então Uma das coisas Que eu queria Muito passar Era que roupa usar Não precisava Estar entulhada Numa Como é que chama A gôndola Não Aquelas mesas Em que fica Aquele monte de roupa E você fica lá Cabucando Eu achava Que dava Para ter uma experiência Interessante Adquirindo uma peça Ainda que ela já Tivesse sido usada Por outra pessoa Era quase um selo De aprovação A roupa é tão boa Que agora Que agora dá Para ser de outra pessoa E foi assim Que começou Então o Spacinho Ele já nasceu Com essa ideia De dar um novo sentido Uma nova oportunidade Já que eu amo Viver novas histórias A Vitória A Vitória Numa roupa Uma roupa Muito maior Do que só Do que só O Brechó Ele tem muito Essa questão De transmitir mesmo Um conhecimento Não só Um conhecimento De moda Mas um conhecimento Um autoconhecimento E aí Naquelas sensações Que ela passa Que você entra Na loja Os manequins Conversam com você Os tecidos falam Tem um termo Que você falou Nenhuma roupa Nenhum homem Vai te tratar Como uma roupa Te trata Ela fala No começo A gente se preocupa Com cada detalhe Então assim Para que a pessoa Perceba Que aquilo Que ela está adquirindo É muito além De uma peça Em uma peça usada A gente se preocupa Com cada ponto De contato Então o nosso Instagram Ele é pensado Cada postagem As embalagens O cheirinho Todo mundo fala Todo mundo recebe Gente Mas essa roupa Perfumou meu quarto inteiro O lacinho Que a gente dá As embalagens personalizadas Que não utilizam plástico Que é uma luta nossa A gente não Gerar lixo Que não seja Pelo menos reciclável Então cada ponto Cada detalhe Para que gere Essa experiência De satisfação Nas nossas clientes Nas nossas comades Como a gente chama Elas A gente pensa E cada dia mais A gente pensa Em como melhorar Essa experiência Para que fique cada vez Mais gostoso E as pessoas Quebrem esse preconceito Do que é Usar Adquirir Comprar Frequentar E sempre A gente tem isso Muito forte Aqui em Valadades Que é essa questão De querer ter o novo De consumir o novo De ter uma restrição Em conhecer brechó Tanto que as pessoas Confundem Até o lugar Acham que o brechó É como um bazar Não O bazar é diferente O bazar é aquilo que a Natália falou Uma mesa Com aquele monte de roupa Ninguém olhou nada Ninguém viu nada Ninguém viu se tem furo Se tem marca Assim como um bando Ninguém viu nada E aqui não A gente até postou um vídeo Falando que a gente É muito chato Porque aqui a gente Olha cada postura Da peça Tem essa linha Que está aí Que não deixa a gente mentir Porque se precisa De um reparo Ela vai e faz Se precisa lavar Às vezes Uma coisa ou outra Ela ajuda a gente Então o conceito Do brechó Ele é muito diferente Desse conceito De bazar De ser aquela coisa Toda amontoada E ninguém está vendo O que está acontecendo ali Eu tenho até uma amiga Que a gente conversando Sobre a pauta Da situação Ela falou assim Ah, eu não gosto De negócio de brechó Eu falei Não, mas vamos lá Eu concordo com você Falar que não gosta De brechó Porque a gente Não tinha brechó Em Valadares Pelo menos eu me conhecia Desse jeito Que nem precisa Se chamar de brechó Tem que se chamar De projeto Porque, por exemplo Eu até em homenagem À pauta Eu vi uma blusa De brechó, gente Eu comprei E eu pedi Minha mãe Para cortar a manga Ela deixou um pedaço Faltou só Colocar uma ombreira Para virar uma Mas, enfim Eu comprei Só que esse aqui Foi um brechó Do brechó quase Bazar mesmo Custou É só 5 reais É um pessoal Que traz nos Estados Unidos Tem uma mercearia O brechó está no fundo E eu fiquei Colocando em caixa Assim Porque eu estava Muita disposição no dia E peguei uma bolsa Eu sei que eu fiz Uma compra De uns 40 reais Devei um monte de coisa Mas, assim A bolsa Eu pedi na mofo A calça Eu vou ter que ajustar Tinha uma manchinha Assim Ah, vamos levar Vai que a gente Consegue tirar Então, assim Peça de 5 reais Que eu ia tentar Reapimentar Então, assim Isso é um brechó Para de bazar E tem muita gente Que tem preconceito mesmo Porque a gente fala Brechó Igual a gente tem essa imagem De que brechó É coisa velha E coisa de defunto também Tipo assim Ah, a pessoa morreu A pessoa não sabe O que vai fazer E volta para ver E a gente aprende isso É muita coisa de defunto Assim Que as pessoas Tinham antigamente Só que graças a Deus Tem vocês Para ressignificar isso Porque Abrindo um parêntese Aqui, gente Sério Eu sou muito apaixonada Com o trabalho de vocês Em relação à forma Como vocês apresentam tudo É o que eu falo Tem loja Tem loja Tem loja Eu não disse Que vocês postam as fotos Do detalhe Aí mostra o bolso Assim Explica que o tecido é isso O tecido é aquilo Para a gente tiver Essas lojas aí Estão vendendo modinha O povo não mostra nada Pelo contrário Às vezes postam As fotos de longe Com o acaso modelo Que a cintura Foi mudada No photoshop Que distorce A realidade da roupa E você acha Que você vai ficar gostosa Igual que a minha da roupa Loura Não tem nem costela Eu fico Nem costela Eu fico remontada Quando eu vejo isso E o de vocês Eu vejo que é muito capricho mesmo Que está ressignificando isso Lá em casa As minhas amigas mais próximas Sabem Quando tem truque para caber A gente mostra Quando tem truque para caber Porque às vezes não cabe Nem em mim Nem nela Porque às vezes fica pequeno Nela fica grande de mim É o meio tem como aqui Aí eu vou lá e mostro Qual foi o truque Porque a gente trabalha É isso A gente prima muito Pela verdade Sabe A gente não quer Compras por imposto A gente quer que a pessoa Se identificou com aquilo Ótimo Olha que oportunidade É porque eu vejo Que vocês fazem isso muito bem Vocês mostram as peças Com detalhe Com verdade também Porque ainda mais Depois da pandemia Que começou Essa compra online Que virou uma realidade Muito maior A questão da gente ver O produto Ter certeza do tecido Eu assim Eu estou acostumada A comprar sapato online Há muito tempo Por questão da minha numeração De não ter aqui na cidade Mas tem gente Que ainda não Tipo Você tem que Eu tenho vídeo no YouTube Até dando dicas Você calça 42 mesmo? 42 Mais do que meu pai 42 E é bonitinho Igual de óbvio Meu pé Chapadinho assim Na frente A pessoa tem um pato Largo toda a vida Sapato Bicudo Tem que ser 43 Infelizmente Mas às vezes É 41 também Mas é mais a 2 mesmo Então assim Quando a gente vai comprar Uma coisa online A gente tem que ter Muita noção Da textura Dos produtos Dos detalhes E isso vocês fazem muito bem Agora a gente Então assim Fechando o parênteses Do elogio Porque realmente Vocês estão de parabéns Gente Por favor Quem não conhece O perfil das meninas Vá lá Conhecer Siga Eu acompanho Eu tenho a hora Que eu falo Não estou contendo Que eu vou estar Nesse momento Mas eu gosto De ver Só porque eu acho bonito O manequim amarelinho De vocês As portagens As florzinhas O tapete Eu acho lindo Todas as fotos Tudo necessárias Eu estou fã Eu acho que o máximo Que vocês estão ressignificando Que vocês estão ressignificando Essa imagem de brechó De consumo inconsciente Eu acho muito importante Ainda mais para Valadares Que a gente sabe Que a cidade é cheia De prescurinha De sociedade Uns negócios assim Enfim Ainda é uma contela De serviço sim Ainda é Deixa eu só responder A Patrícia aqui Patrícia Obrigada Segue a gente Chama nosso espaço A gente te explica direitinho Como é que é o processo De compra Que eu acho que aqui Vai ficar um pouco demorado Para te explicar Mas lá a gente bate Um papo bem legal É só chamar Só você A partir do momento Que você entra Para seguir a gente A gente já te dá Boas-vindas E a gente começa A conversar Menina cique Agora eu posso Um pouco Da pauta Você falou Sobre muito Sobre a importância De Vocês falaram Da cliente Se sentir bem E querer consumir Porque quer E não porque Se sente obrigado Porque vai ficar Igual a B.O.C. Ou sei lá O que Enfim Sobre essa questão Fala um pouco Sobre o consumo Vamos definir O consumo consciente Exatamente Como que vocês Tivessem que explicar O que é consumo consciente Para a gente começar A caminhar Quer falar um pouco Para o Cana Palazada É que eu falo demais Gente Aí eu tenho que ir Me regulando Aqui Ó Tá legal É Eu posso Com certeza Olha lá Pois é Mas quando você Vem a passear Aqui Você vem Visitar A casa De tão bonitinha Mas o consumo Consciente Ele também A gente não Para só Para a moda Ele é um pensamento Muito além De tá moda Ele é um pensamento Do consumo em geral Então Tudo que você compra Tudo que você consome Desde alimento Até eletrônicos Etc Tem Tem O conceito Do consumo Consciente Por trás Mas aí Trazendo isso Para a nossa realidade Aqui Que é a questão Que é a questão Da moda Consumir com consciência É o que a Natália Falou um pouco No início De você Se conhecer De você Se perceber De você Se entender E você Comprar peças Que fazem sentido Para você Então Hoje a gente tem Muito Crescendo muito E cada vez mais forte A questão das consultorias De estilo Que elas te mostram Realmente Que cor que às vezes Combina com o seu rosto Com o seu tom de pele Com o formato Do seu rosto Que tipo de vestido Que te cai melhor Que peça Que te cai melhor E aí Você consegue Comprar peças Que vão fazer Mais sentido No seu No seu dia a dia No seu Banda roupa O que acontece O consumo consciente Ele está muito ligado Ao conceito Da sustentabilidade Então assim Quando se fala Em consumo consciente Logo já pensa Em ecologia Claro É para se pensar Sobre o processo Todos os processos E todos os impactos Que a gente causa Em tudo que a gente compra Então assim É possível Gerar menos lixo É possível Comprar um tecido Que é mais natural Que agride menos No seu processo De fabricação Eu preciso Dessa roupa Eu estou Somente Sendo levada Pela moda Isso realmente Cai bem em mim Ou eu estou usando Porque eu vi Outras pessoas usando E eu acho Que eu tenho que usar Também para me encaixar No padrão Então quando se fala De consumo consciente É trazer essa reflexão Literalmente isso Consumir com consciência É você parar Para refletir Se aquilo está Fazendo sentido Para você E se aquilo Realmente condiz Com as coisas Que você acredita Então se você acredita Que você quer Por exemplo Um mundo melhor Para o seu filho O que você está fazendo Para que esse mundo Seja melhor lá na frente Então é pensar Nos impactos E nesse processo E assim Lembrar que não existe Um comportamento perfeito Assim como não existe Nenhuma marca sustentável 100% Não existe nenhum tipo De consumo Que ele é 100% sustentável O que tem É um processo De aprendizado E é cada vez mais Se você tiver interesse Você adquire hábitos Que você vai conseguir Minimizar esses danos E puxando um pouco O gancho do filme Acho que foi até lá Que comentou ali Que eles mostram Até um grupo de apoio E tudo E a Bec Quando ela está Você vê um sofrimento Grande nela Na hora de consumir Também Porque ela se questiona Ela mesmo está assim Poxa Será que eu preciso? E aí ela começa A se sabotar também Ela começa a dar desculpa Ela começa a se justificar E o clássico Da justificativa É o eu mereço Gente A gente merece tudo Mas a gente merece também Ser feliz E estar satisfeito com a gente Não só no momento No momento de compra Porque é um momento ilusório E quantas pessoas Não sofrem do arrependimento De pós-compra Muita gente Muita gente Porque é o que a gente O que a gente falou O que a gente vê no vídeo As lojas As peças As coleções Até a forma Como tudo isso é feito É pensado Para que a gente compre Sempre mais e mais E para o que a gente comprou Há três meses atrás Já não faz sentido Mas a gente tem que Comprar de novo Tem até um termo Que ele falou sobre Obsoledade Programada Obsolescência Obsolescência Programada Isso Tem um prazo Para que elas deixem de ser Para que elas se tornem Obsoletas Para a gente Isso é tudo Fomentar Fomentar consumo Então A gente Não pode se sabotar Também Igual ela faz Então Fazer esses questionamentos Todos que a Natália falou E a gente se responder De uma forma honesta Não Eu preciso Sim Não vou precisar Eu vou comprar agora Igual você comentou Dos lançamentos Às vezes No ramo de beleza Tem muito Às vezes Ele só muda uma embalagem Aí coloca você Agora com nova embalagem Aí você fala Não tem um crime De pinchar Que eu estou usando Só porque mudou a embalagem Se a gente for analisar Assim São pequenos artifícios Que usa Para incentivar o consumo E cria uma linha especial Do Romero Brito Eu mesma Tinha que colocar o Romero Brito Enfim Me colocou para desandar Quero comprar tudo Que é do Romero Brito Aí A gente até está com bem Só porque era o Romero Brito Então Você aí cria uma linha Não sei o que Aí Nova embalagem Então assim A gente tem produto O tempo todo A própria moda A gente comentou um pouco antes A questão dos desfiles A programação Roupa de outono Roupa de inverno Roupa de não sei o que Embaladares Não faz tanto sentido Se a gente for analisar A roupa de outono E a roupa de verão É a mesma A de inverno É verão e inverno A de inverno Existe inverno Tá gente Já vou me defender logo Porque eu falo Que eu sinto frio demais É porque ninguém sentou Na moto no frio Aí Então assim Às vezes a gente fica ali Desejoso daquilo A própria moda A questão do fast fashion Facilita isso, né A gente falou um pouco mais Também na questão das promoções A promoção É enorme Tá com 50% Mas não importa 50% de uma coisa Que eu não preciso É prejuízo Se eu não preciso É prejuízo Aí a gente vai olhar O chante Ah, mas é só pitiado O que custa Ah, um pulazinho Só não sei o que Aí daqui a pouco Você tá com um monte de peça Que não coordena entre si Eu falo porque Uma experiência que eu tive Eu comecei a questionar E planejar meu guarda-roupa Que as pessoas Acham que Tipo assim Ah, isso aqui dá com tudo Dá com tudo Aí quando eu chego em casa Não dá com nada É com o que eu tenho na minha casa Então assim Ver com tudo que tava na loja Que tá na minha casa Não dá com tudo Aí a gente tem um tal De olhar uma peça E pensar que realmente Ela dá com tudo Que é um determinado estilo Mas esse é meu estilo Não Então Eu tava pra comprar um cinto Aí eu ando com minha rua Com minha mãe Minha mãe não tem paciência De fazer compra Ela é simples Estourada Aí eu olhei Aí fui mandar com o vestido Ah, leva Ah, mas eu não sei Não, mas é preto Dá com tudo Eu falei Mas dá com tudo Aí eu fui olhar Fui pensar Das calças que eu tenho Se passar o cinto Que era largo Dos vestidos que eu tenho Eu falei A gente só vai dar Com duas peças Eu falei Não vou levar não Pode ser preto Dá com tudo Mas com que eu tenho Em casa não vai combinar Então assim Eu poderia comprar Era só um cinto Era um índice barato Relativamente barato Mas não ia combinar Com as coisas que eu tinha Então assim É a parte da consciência Você vê que Você não precisa daquilo Ou que não se identifica Às vezes é para um evento específico Que você vai Por isso que às vezes Um aluguel de roupa Para a festa É mais vantajoso Do que você comprar um vestido Para ficar encalhado ali Porque na próxima A gente está rindo A gente está rindo É porque a gente é retardada Não É porque eu estou rindo A gente está rindo muito Com o comentário da Laila Ela falou Um comentário assim Se eu não comprar nada O desconto é maior Pai do Cristo Gente Alguém que não assistiu Todo mundo odeia o Cristo É fascista Porque o pai dele É muito legal E é isso Realmente Melhor do que aquele desconto É você raciocinar Se você realmente Precisa daquilo Como você fez Com o cinto preto Foi Eu falei assim não Eu mesmo Estou passando Por essa Uma transição De guarda-roupa Nesse momento Então Direto chegam Vestes aqui Que eu falo assim Eu vou ter que levar Porque o meu guarda-roupa Ele foi montado De uma forma Completamente Aleatória Como eu nunca Pensei em moda Como eu nunca Entendi O meu guarda-roupa Gente Eu só tinha Eu só tinha cola-pola Nossa Já tinha Essa coisa A minha era hétero top Sabe Ela usava cola-pola Eu usava calça jeans Eu não usava vestido Pra nada Hoje o meu guarda-roupa Já mudou Eu já tenho A maioria é saia agora Vestido Vestido Nossa Eu amo Amo na vida Então assim Eu tô nessa Eu mudei E aí meu guarda-roupa diminuiu Eu falei assim Quer saber Eu vou desapegar Tudo lá no espaço E as meninas Nossa Isso aqui é seu Falei É meu Gente Não acredita não Mas é meu Boa Ana Paula E você Como tá entrando Na questão da moda É muito perceptível Aqui A gente recebe A gente trabalha Por conseguir nada E aí várias malas Chegam Com roupas na etiqueta E aí Ou então Por exemplo Roupas Que é da mesma pessoa Mas às vezes É um sexy Depois é um despojado Depois é um clássico É um borrô A pessoa Não se conhece E isso tem muito a ver Quando fala de consumo consciente Com a compra compulsiva O fato da pessoa Não se conhecer Não conhecer o próprio estilo O que que faz ela se sentir bem Ou o que que faz ela se sentir mal Naquela roupa A roupa tá linda na loja Igual você falou Mas eu não consigo vestir Por quê? Você consegue identificar O que que é naquela roupa Que você Não se identifica com ela Então essa falta De autoconhecimento Ela também faz com que A gente compre coisas Achando que são boas pra gente E na verdade Não dizem nada Sobre nós E aí a gente Não consegue usar A minha era uma pessoa Quando trabalhava E não usava o uniforme Então ela tinha Todo um estilo ali Que ela desenhou pra ela Como uma pessoa Que trabalha em empresa E hoje em dia Ela tá se redescobrindo Então também é saber Esses ciclos Que a gente tá passando É e também o estilo Vai mudando Com o tempo A idade A rotina Por exemplo Hoje o meu guarda-roupa Ele tá tendo que ser Parece que todo calça Porque eu tô de moto E a minha moto Não é uma biz Então assim Eu não pago mais Pra comprar vestido Ah eu não tenho Uma boa ideia Mas eu não tenho Muito jeito pra isso não Mas tinha esquecido Ela tá de vestido longo Hoje Ela anda de moto também Ela bota o cortinho Sobe o vestido Aí vai Vai embora Achou soluções Pra minhas saias mídias Que estavam paradas Então eu vou desaparecer Eu adoro saia mídias Gente Na saia mídias com tênis É vida É vida O melhor que eles Que inventaram na vida É saia mídias com tênis Adoro Adoro E t-shirt T-shirt baratinho Como os outros Que dá com tudo Só que não Dá com tudo Mas a Lara até comentou ali Eu acho muito fantástico isso Igual no meu processo De Desconstrução De moda Como fútil É isso Numa discussão tão importante A gente chega O que? Nós estamos falando de moda Mas a gente precisa Falar de autoconhecimento Que a pessoa tem que saber O que ela é O que ela gosta Pra saber consumir Tanto consumir de segunda mão Quanto consumir bem consumido Pra não se endividar, né? Porque assim Como que a gente Eu mesma Tendo pouca roupa Eu contei pras meninas Um pouco Que o fato de calçar 42 Me atrapalhou muito No começo Porque o mercado Não estava preparado Então não tinha muita opção Aí quando achava Algum sapato Eu tinha que comprar Eu até construí Teve uma época Que minha mãe comprou Na Itapuã Um tamango amarelo Um tamango laranjado E um tamango azul e rosa Pra mim Três tamangos Colados de uma vez só Imagina que bagunça Que ele comeu na roupa Pra combinar isso Foi difícil Aí quando ia comprar Uma roupa Eu tinha que combinar Com aquilo Aí foi virando Essa bagunça de estilo Que eu já não me conhecia Lá depois de 25 anos Que eu comecei A ter a opção No sapato E perceber E até hoje Eu ainda paro Pra fazer uma análise Recentemente Eu estava com muita dificuldade De combinar minhas roupas Porque Por conta do blog Do livro Eu andei ganhando calçados De algumas marcas Aí de repente Eu estava com duas Análises vermelhas E uma rosa E não sei o que Eu falei Gente, tá difícil De mais combinar Porque meus sapatos Estavam todos coloridos De novo Aí tudo que eu ia tentar usar Não combinava Com a bolsa que eu tinha Eu falei Eu preciso de uma sapatilha E uma sapatilha Para eu equilibrar Então assim É você olhar Para o que você tem E planejar Só que a gente Cresceu Vendo que moda é Ah, liquidação Vou comprar Dá com tudo E não pode ser assim A gente também tem Além de se conhecer Eu acho que é muito Do planejamento Hoje eu vejo uma Eu fiz até uma Minha curinha Gente Que eu gastei Um dia inteiro Planejando o mundo Eu peguei Meu guarda-roupa Desci Gente, tá tendo Uma migação de spank Sai da minha frente É É Respeito Ficou carrada Aqui Não saiu Eu Desci Meu guarda-roupa Todo Como diz o outro E fui fotografando Eu peguei Uma calça tal Com que blusa Que ela dá Ah, com essa Essa Bota do ar Fui vendo Aí tem umas roupas Que eu pensava Em usar o dia Mas eu tentava Vixi pra ver se dá Fui mexer Ficou uma tragédia Aí eu descobri Que tinha um saia De uma guarda-roupa Que só dava Com duas blusas Eu falei Eu não vou usar Espeito tão cedo Vou tirar Espeito na guarda-roupa Então assim Eu fiz um planejamento De que peça Combina com qual peça Eu tenho a lista Hoje das peças Que eu quero comprar Ah, eu quero comprar Uma jaqueta jeans Tem meses que eu tô tentando Comprar jaqueta jeans Mas eu sei qual jaqueta jeans Que eu quero comprar Na hora que eu achar Eu não vou ter dor De comprar também Porque às vezes Tinha coisa que eu falava 200 reais Uma jaqueta Mas eu tenho certeza Que é a jaqueta Que vai ornar Com tudo No meu guarda-roupa Eu não vou ter dor De comprar Digamos assim Então O autoconhecimento Aliado ao planejamento Eu acho assim Essencial Pra gente garantir Esse consumo Porque a promoção Vem E o vendedor Tá ali Ganhando comissão Precisando te vender Mesmo Então se a gente for Discutar só o vendedor A gente fica Com cartão de crédito Daí ironicamente Um pouco antes da live Chegou a mensagem Do meu cartão de crédito Vem ser amanhã Eu falei Tá bom Tô lembrando Não me preocupa não Tô lembrando A Patrícia A Patrícia comentou aqui Sobre a consciência De quem tá levando As roupas aqui Pra vender Que era sobre isso Que ela tava falando No começo E uma coisa Que é muito gostosa Aqui no espaço É justamente Essa troca A gente tem Clientes que vêm aqui E falam assim Não Eu tenho Meu orçamento É pra comprar Isso E ela compra Sempre isso A gente tem Fornecedores aqui Que chegaram Do jeito que a Natália Falou Com peças e peças Que não faziam sentido Entre elas Que tava na etiqueta E tudo E que hoje Já pensam De uma forma Diferente Que a gente Que a gente foi Trocando essa ideia E começa a seguir E vai entendendo Como que é a forma De pensar Que a gente quer Espalhar Assim E aí começa A consumir Realmente De uma forma De uma forma Diferente De uma forma Mais Mais pensada E a A Laila Falou sobre Repetir roupa Gente Vou mandar pra vocês Eu tenho Um vestido De festa Um vestido Que é de festa De festa Mesmo Eu vou pra todos Os lugares Com ele Eu fui na minha Formatura Com ele Eu fui no casamento Da minha ex-sogra Lá na Itália Com ele Eu só tenho ele E eu sou alucinada Com ele Então assim Se vocês me convidarem Pra qualquer evento Chique Vocês vão viver Com esse vestido Porque eu só tenho ele Outra coisa Que a gente Que ela ainda Não pula em prática De que ela tenha Um vestido Mas essa coisa De roupa de festa Tem que usar em festa É a Mari Que antes Era nossa sócia Aqui E ela Ela tá estudando Pra consultoria de estilo Uma das coisas Que ela fala E que é muito real Gente Roupa é pra ser usada Então assim Pega a saia Ou um vestido Joga com as peças Mais dia a dia Joga com o tênis Com uma jaqueta Um blazer E joga isso Pro dia a dia E vai usar essa roupa Porque roupa Só tem vida Quando ela é usada Quando ela tá guardada Na boa da roupa Ela é em túlio Ela é energia Acumulada Até porque Se a gente gostou tanto E resolveu comprar É porque a gente Quer mostrar Quer usar Então assim Não faz sentido A gente Se eu gostei muito É aí que eu tenho Que repetir mesmo Eu tento fazer Um planejamento De revezamento De roupa No sentido de Cuidado Porque se deixar Eu uso só camiseta Branca e cinza Aí as pessoas Ficam gulsa Aí você tá no lavar Eu tento ver Aí pra poder usar Tudo o guarda-roupa Fazer a variação Claro que eu deixo Até juntar Se eu não lavar Eu não vou usar Aí vai me forçar A usar o guarda-roupa Então tem época Que eu gosto de Deixa eu dar uma Curso em lavar roupa Pra ver o que vai sobrar Aí você descobre Umas coisas No seu guarda-roupa Que você não sabia Umas combinações Improváveis Você resolve usar Um trem que você não tinha coragem Que tava ali perdido Então assim A gente precisa É uma boa questão É uma boa questão É uma boa questão Olha lá O resto é pra usar Fora de casa Olha lá ela falando Sim, não vou pra usar Vamos pra cada dia Você vai ser banil Tem que ter sete lá Isso é banil Eu gosto muito de comédia Aí tem um comediante Que é Afonso Padilha E ele fala isso De roupa de ficar em casa Que as roupas vão evoluindo Que você compra a roupa de sair Aí você usa tanta roupa de sair Que ela é promovida A roupa de ficar em casa Aí depois que você usou Ela deixou de ser roupa De ficar em casa Ela vira pano de chão Vira pano de poeira Vira tudo Vira pano de passar coisa De pintar De qualquer coisa Minha mãe usa Quando ela vai usar pincel Alguma coisa Ou pra pintar o cabelo Dentro de casa Ela bota uma blusa velha Assim Porque pode machar de tinta É promovida várias coisas Isso aí é A melhor ideia Da roupa de ficar em casa É a roupa de sair Meninas Nosso tempo tá Só vai chegar perto do final Mas eu acho que a gente já Já falou quase tudo Assim Que a gente queria Eu queria só destacar Algumas cenas do filme Que eu achei assim Muito bizarra E ao mesmo tempo Preocupante Que foi a cena Que ela resolve Comprar alguma coisa Ou precisa realmente Que o cartão de crédito Tava congelado Vocês lembram dessa cena? Porque eu não lembrava Eu fiquei chocada Que não vi aquilo Ela só falava Eu só pensava Vou estragar o salto Eu fiquei assim Chocada com essa cena Eu falei Meu Deus Tipo a gente chegar Nesse ponto De consumismo De precisar esconder Você não conseguir Ver o cartão E não usar E ter colocado Em um lugar muito inacessível Eu achei que é tímido Eu acho que até a Laila Que comentou É quando ela troca O vestido de madrinha Da melhor amiga dela Para o que ela vai dar Ela foi bem forçada também Não foi não gente Que o pessoal do grupo De apoio Chegou achando Que ela tinha tido recaída E como foi de madrinha Fizendo e vendendo O de madrinha Ela trocou Para poder recuperar O que ela tinha Forçado A vida É O outro era mais caro Para recuperar um E ela escolheu Para a entrevista Ah tá Entendi Ao recuperar É verdade Essa cena Foi Eu lembro Que O outro Você vai considerar Inclusive Sentimentos Das pessoas Que estão ao seu redor Por exemplo Pessoas que tem Consumo E compra escondido Da esposa Do marido Ou dos colegas De trabalho Porque na verdade Tem a consciência De estar fazendo Uma coisinha errada Então vai esconder E se o outro Não vê O meu defeito Não vai aparecer É o que Deus tá vendo Não vai falar Se Deus tá vendo Deus viu A mensagem Que se apagou Então assim É muito triste mesmo Da troca Da escolha Que ela faz Porque a outra Foi o vestido Escolhido também Além de ser mais caro E ela não tinha Encostado no vestido Da madrinha E o outro Tinha sido escolhido Pela mulher top Lá da revista E ao mesmo tempo Outra cena Bonita também Essa do cartão Eu achei preocupante Mas a gente tem Que destacar As coisas boas A cena Que ela consegue Recusar o emprego Foi muito legal Porque ela sonhou Muito com o emprego A mulher foi dentro Da canadela Pra oferecer a vaga E ela viu Quando a mulher Falou Você pode Falar desse Papado Que você nasceu Ah mas eu acho Que é no Prada Custa caro Não ia combiná Não mas a gente Bota em letras miúdas Então assim A mulher explicando As táticas Da revista Pra incentivar As meninas A quererem Uma coisa legal E fingir Que é baratinho Ela falou assim Que Ah mas a gente Bota em números Pequenininhos E aí quando ela Percebeu Que não quero mais Ser a pessoa Que Incentiva isso Ela viu A responsabilidade Que seria O alcance Que ela teria Então assim Eu acho muito legal Essa cena Porque Trazendo A mulher A mulher Eu sou totalmente Nisso Na responsabilidade Que ela teria Em estar Enganando Outras pessoas Fingindo Que aquilo Era acessível E não era É uma das coisas Que eu tenho medo Da mão Eu tenho precisada Para você entender Que realmente Ela tem um problema Que ela tem aquela Melhor amiga Que tenta De ajudar ela Mas que ela não consegue Encerrar Que ela tem um problema E aí quando as coisas Começam a arruinar Demais na vida dela Que ela começa A falar Pera Não Eu tenho sim um problema E qual foi a parte Que mais chocou? Eu falei E a Ana falou Você me falou Qual foi a série Que mais chocou? E Laila A Natália Faz a mesma coisa Compre comida Escondido Porque eu não gosto De medir comida É mentira Minha mão é caurina Eu tenho Eu tenho Muita mão Desacelerada Muita fome Entendi Entendi Bom saber Mas você falou Disso Eu não parei Para pensar Qual foi a cena Que mais me chocou Não Confesso que Não parei não Mas eu lembro De eu ter ficado Muito agoniada Na hora que ela Ficava batendo O sapato E eu só pensava Nisso Gente Está estragando As coisas dela Para tirar do gelo E eu ficava pensando Coloca no micro-ondas Não estraga o sapato É Porque para comprar Outro Ela estragou o sapato É verdade Ela não estava conseguindo Pensar nada Coitada Porque ela só queria Pegar aquele cartão E comprar Assim E a cena Também O que eu achei legal Que eu queria comentar Da Encharpe E no final Também Quando faz o leilão Aí como ela Tinha sido Ficada famosa Pela garota Do Encharpe Verde Era a peça Mais cobiçada Do bazar dela Então O pessoal Foi leiloando E tal E tinha gente A própria mãe Ela falou Fica com o Encharpe Ele é o que você representa E mesmo assim Ela estava disposta A abrir mão Ela falou Não, vai Aí ela Traga para a menina Segura Vai de novo E fala Só não usa com amarelo Achei lindo aquilo Tipo Eu pensei Na hora Eu falei Pelo amor de Deus Você vai ficar A maior bandeira brasileira Não usa com amarelo É pop art É pop art De uma boa prova De quem? Eu não sei Eu fiquei com a sensação De que ela estava Se desfazendo Do Encharpe Exatamente Porque aquele Encharpe Ele significava Uma pessoa Que ela não era E que ela estava Querendo Passar daquilo Sabe Eu entendo Eu entendi Tudo que trouxe Para ela Mas eu acho Naquele momento Foi uma libertação De um personagem Que ela criou Que não era ela Eu achei muito Então eu fiquei Feliz dela ter vendido Ficou o que? Eu fiquei feliz De ela ter vendido Então Eu achei legal Assim Que as pessoas Que viram Esse que te faz E no final Acabou que o próprio Carinha que tinha Dando um spoiler Para quem não viu o filme O leilão Pelas duas meninas Que na verdade Era o rapaz O boy dela Que comprou Para ela Então assim Mas o fato De ter voltado Para ela Ok O principal Foi igual Ela conseguiu Desapegar Da personagem E entender Que por mais Que ela Poderia ficar Com essa peça Já que ela já tinha Vendido tanto Mas ela Não era a peça Era uma pessoa Que queria conhecer Que ela estava Desfazendo Então assim Eu achei muito legal Essa parte também Outra coisa Cadê? A gente comentou disso Mas a gente falou Um pouco de distraire Que teve um momento Que a amiga dela Tenta ajudar E arruma um DVD Lá Controle seu impulso Aí Ela tenta distralhar E ela esconde Tudo A vácuo Dentro do guarda-roupa Quando aquele guarda-roupa Abra Até sufoca Aquela cena Acabou sendo Meio A cena Da Armand Routo explodindo Ficou engraçada Mas A pessoa Escondeu É Foi a amiga dela Que ficou sufocada Lá Mas assim É uma cena Eu não sei Eu não sei se minha mãe Está aí ainda Que eu vi ela entrando Mas isso me lembrou Tanto Que a minha mãe Brigava comigo Para arrumar Meu quarto E aí Eu enfiava Tudo para debaixo Da cama Tudo para debaixo Da cama Colocar uma coxa Grande E deixava tudo Lá quietinho Para ela não ver Porque um outro dia Eu ia arrumar Sabe Nunca mais Entendi Adoro Adoro gente organizada Não adianta Porque sui Caramba Mas eu achei Interessante É igual Uma cena Do cartão congelado Como que a pessoa Esconde Uma dificuldade Uma dor Uma necessidade Porque Ela para destralhar Ela fingiu Que destralhou E não destralhou Então assim Ela também tem o processo Tem gente que gosta Depois de muito aperto Que ela conseguiu Destralhar completamente Então assim Não é instantâneo Desapego De uma hora Para outra Mas eu achei Hoje eu sou Mais organizada Hoje eu não escondo Nada debaixo Da cama Ela deixa Minha mesa Organiza Minha mesa Organizada Não é Limpa Então hoje eu sou Mais organizada Realmente é um processo Não E é Todo dia Assim Porque o filme Também Ele não Ele não mostrou Que ela virou Uma outra pessoa Ela continua No processo Tanto que no final O manequim Continua mexendo Com ela Por quê? Porque aquilo É uma coisa Que ela vai ter Que Que ela vai ter Que cuidar E vigiar Ao resto Da vida dela Porque se ela Tem essa tendência Se ela tem Essa facilidade De De se De se deixar levar É uma coisa Que ela tem que Continuar Sempre acompanhando Ô Mari Pera rapidinho A gente não está falando De como organizar Tá? A gente está falando A gente está falando De aprendizado A Laila Sobre Controle Você não sabe Nem o que está Lá dentro A Laila Falou Que é dificuldade Até de a gente Conseguir usar Tudo Se estiver Desorganizado Né? Ou se estiver Por exemplo Eu já vou Arrumar meu guarda-roupa Essa semana Para tirar as roupas De frio Para começar A lavar E começar a pendurar Porque Mês que vem Eu tenho uma conta Hã? Que organizada Que alçava Empurradinha No cantinho Porque Em dezembro Eu não ia precisar Mas agora Em abril Em cima de uma moto Eu vou começar A precisar Eu vou fazer isso Quando eu sentir frio Aí eu vou lembrar Que eu precisei De roupa de frio Aí eu vou tirar Para lavar Por enquanto Eu vou usar Os blazers Que ainda Ficam No pano de baixo E tem Um pochete Escrito Blusa de frio Que eu coloquei Aqui para fazer Esse mês ainda Aí vai Uma dica O que você não Estiver usando Que for fora De temporada Guarda Mas se prepara Para tirar Depois Eu coloco No fundinho Mas eu estou Sempre vendo Eu sempre coloco Na posição Que dá para ver Porque senão A gente esquece A gente esquece Que está tão boa Que a gente passa Assim E não vê nada Ah, a gente A Pátria está falando Se você não conhece Na Pátria Aqui é o planejamento Sim O planejamento Aqui é sinistro Estou administradora Gente Tem que honrar Meu diploma Meu diploma Eu passo o dia inteiro Olhar um planilho Número Tem que ser organizada Com as coisas Gente A live está acabando Conversamos demais Ah, é bom Alguém tem alguma pergunta Eu não tenho Tenho uns três minutos De pergunta Enquanto não vem Mais alguma pergunta Agradecer a vocês Por ter aceitado o convite Eu achei muito legal Vocês são muito dez Admiro muito O trabalho de vocês mesmo Obrigada Quem não conhece Vai lá seguir o perfil Que seja para acompanhar Só para ver Uma coisa bonita De dia Para quem for lojista Vai lá para se inspirar Não precisa copiar não Gente Mas é se inspirar Aprender como que vende o produto Porque você tem que mostrar as coisas Para as pessoas ir lá comprar Só que você precisar mesmo Você ficar mostrando Se o produto comprar Porque só não sabe Se que é você Né? Eu também sei A gente tem uma relação A gente tem uma relação Com essa questão de cópia Que é muito Tranquila É porque assim A gente A gente Parte do conceito Que ninguém consegue fazer Da forma que a gente faz Então a gente já até Deu alguns consultorios Com os brechals Que estavam começando Sabe? Não é que a gente Não Ninguém consegue Ninguém consegue ser Outra pessoa Mas você tem de copiar Então a gente dá dica mesmo Chega Chega pessoas Querendo abrir brechal Que já tem brechal E pergunta Tirar dúvida Onde vocês fizeram carimbo A gente não tem problema Nenhum com isso A gente tá aqui Pra partilhar mesmo Sabe? Obrigada Patrícia Um dos nossos propósitos Né? É essa troca de conhecimento mesmo Então o Espaço Nasceu compartilhando Compartilhando conhecimento Compartilhando expertise Minha da Natália Um completando a outra E é isso Então o que a gente puder fazer Pra gente aumentar Esses tipos de discussão Aqui na cidade Né? Na região Se alguém tiver um brechal E não tá andando E quiser trocar uma ideia Pode chamar a gente A gente adora Trocar Sobre Aqui A gente falou na ligação A gente que agradece Pela oportunidade De participar Desses bate-papo A gente adorou Desculpa falar A gente não consegue Se controlar A gente Enfim A gente fala De tal pelo outro Ah, mas uma mulher Falando de moda O sino tá batendo Aqui A gente fala assim Gente, vamos abrir Pra perguntar Lá ela pergunta Tem aquele blaze floral Da Zara? Foi a menor pergunta Deu? 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 Mas muito obrigada mesmo Conte com a gente Pra outros bate-papos Sobre outros assuntos Ou esse mesmo Quem quiser Manda sugestão Que a gente tá aqui E fica o convite Tanto pra seguir O nosso espacinho Quanto pra nossa Live de vendas Que vai ser no sábado Que também é muito Divertida com a gente Vão ter coisas Muito bonitas Lá da live E são sempre Novidades São peças que a gente Não Antes de mostrar Pra qualquer um Que vem aqui A gente mostra na live Então no sábado Às 14 horas Vão ter sido O nosso espacinho Show de bola Eu vou passar Aqui a Dines Pra tomar um café Quando liberar as coisas Tá bom? Pode vir Sempre tem café Bem-vinda Então tá tudo A gente Pra finalizar A gente se vê Na próxima live Beijo pra todos Até a próxima Obrigada Obrigada Luiz 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 Luiz